E o vídeo de hoje é todinho pra você que ama acompanhar uma novelinha. E aí, galera, tudo bem? Eu sou a Letícia Pazeiro. E hoje não estou indo com nenhuma novidade, nenhum spoiler, nada do tipo, não. Hoje a gente vai falar de transformação. Sabe quando um ator ou uma atriz fazem uma transformação, assim, incrível, que ele fica irreconhecível pra algum papel de novela, de filme, enfim? Sabe? Sabe bem? Bom, hoje, em parceria com o Bruno Cominato, do site da Caras, viemos trazer aqui alguns atores que mudaram completamente pras telinhas. Então, vamos começar. Bom, e vamos começar a lista de hoje com ninguém mais, ninguém menos do que Vera Holtz como Dona Redonda. A caracterização aconteceu pra Sarah Mandaya, que foi ao ar em 2013, e a transformação rolou dos pés à cabeça. Quando é assim, é até difícil a gente saber quem tá por trás daquilo tudo, né? Outra que mudou completamente pra uma produção na telinha foi a Marina Rui Barbosa. Sim, já sabemos que ela se negou a raspar o cabelo pra uma produção, né? Pra um papel, esse é um assunto super polêmico, inclusive. Mas acabou mudando bastante para Amor Te Amo. Daí você pode me dizer, Ai, Letícia, que exagero, né? Todo mundo sabe que é a Marina Rui Barbosa ali. Realmente, todo mundo sabe, mas que ela tá super diferente, a gente não pode negar, né? Foi uma super produção pra ela interpretar a protagonista da série. E já que estamos falando de personagens mais fantasiosos, vamos falar de Cláudia Ohana como Natasha em Vamp. A novela foi ao ar em 2002, e pra dar uma mudada no visual, assustar a galera, ela precisou mudar tudo completamente. Foi uma grande transformação. E não é só mulher que aparece aqui na nossa lista, não, viu? Rodrigo também precisou de uma baita caracterização pra viver Chico Chicote em Hoje é Dia de Maria. Foram horas e horas de maquiagem, de produção, um super estudo pra criar o figurino, mas no final, o personagem conseguiu encantar e surpreender todo o público. E se tem um tipo de transformação que nós amamos por aqui, é a transformação do tempo, né? Acho que não deve ter nada mais legal do que você viver um personagem na sua forma jovem, vamos dizer assim, e viver ele, o mesmo personagem, anos depois, em outra época da vida. E foi o que aconteceu com Juliana Paiva em O Tempo Não Para Vivendo Marocas. Ela viveu a fase jovem da personagem e apareceu depois, como se fosse em anos depois, na Marocas Idosa. Super legal, né? Quem aí lembra? Mas acontece que nem sempre tivemos aquela makezinha pra salvar nos dias ruins, né? E as novelas de época mostram bem isso. Em Novo Mundo, trama de 2017, Viviane Pasmanter viveu germana. E galera, que caracterização e que atuação, hein? Não teve um defeito e a gente precisa dizer que foi difícil reconhecer a Viviane ali no meio. Outro que envelheceu alguns anos pra interpretar um personagem especial foi o Paulo Rocha, que viveu Joel, hein? Se eu fechar os olhos agora. Nem parece a mesma pessoa, né? E é claro que pra fechar nossa lista com chave de ouro, a gente não pode deixar de citar uma personagem vivida por Grazi Massafera, que foi icônica e todo mundo lembra até hoje, quem sabe está voltando aí, né? Em breve, que é a Larissa de Verdades Secretas. Nesse papel, a Grazi interpretou uma usuária de drogas, ela emagreceu bastante pro papel, teve toda uma caracterização. Inclusive, essa personagem chamou a atenção de prêmios internacionais, Grazi concorreu e, com certeza, merecidíssimo, né? Mas, Mico, ontem quero saber, né? Falei pra vocês que essa era a última e agora quero a opinião de todo mundo. Qual dessas transformações te deixou mais chocado, assim? Você falou, nossa, nem acredito que essa pessoa olha como ela está super diferente. Conta pra mim nos comentários, tá bom? Galera, vou ficando por aqui, mas a gente volta em breve com muito mais em caras, então fiquem ligados. E não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Tá bom? Beijão, até a próxima! Tchau, tchau!